Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. Estamos na nossa série Uma Nova Estação e esse é o terceiro episódio. Relacionamentos Tóxicos. Olha, esse episódio vai dar o que falar. Então, senta aí, assiste, chama outras pessoas para assistir com você. Não se esquece de curtir, de se inscrever no canal e também compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Então, o tema desse podcast é relacionamento tóxico. E nós vamos começar com uma história muito conhecida que é a história de Jonas. Então, Jonas 1, a gente começa com o senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Aponte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária do que Deus mandou ele ir, a fim de fugir do senhor. Ele desceu ao porto de Joupe, onde encontrou o navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem e embracou para Tarsis, a fim de fugir do senhor. O senhor, porém, enviou sobre o mar um vento muito forte e caiu uma tempestade tão violenta, tão violenta, que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus dedos para que socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve e assim eles conseguirem sobreviver. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então, o capitão desceu para falar com ele. Como você pode dormir numa situação dessas? Ele disse. Levante-se, ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então, a tripulação tirou sorte para ver quem havia ofendido Deus e era o culpado por isso. Por que essa terrível tempestade, ela veio sobre nós? Então, quando tiraram a sorte, eles indicaram que Jonas era o culpado. Por essa terrível tempestade que veio sobre nós, ele é o culpado? Perguntaram aos marinheiros. Quem é você, Jonas? Qual é a sua profissão? De onde você veio? Qual a sua nacionalidade? Jonas respondeu. Eu sou hebreu e adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram aporvorados quando ouviram isso, porque Jonas já havia contado que estava fugindo do Senhor. Mas por que você fez uma coisa dessas? Eles disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram. O que devemos fazer com você para que essa tempestade, ela se acalme? Ela se acalme? Então, Jonas respondeu. Joguem-me no mar. A tempestade e o mar voltaram a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas eles não conseguiram, porque o mar estava tempestuoso demais e havia se tornado muito violento. Então, clamaram ao Senhor e disseram. Ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem. Não nos responsabilize pela morte dele. O Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ele no mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. O que podemos aprender com essa passagem? Muitas vezes, se nós estivermos acompanhados da pessoa errada, nós podemos sofrer tempestades que não eram nossas. E muitas vezes, se nós colocamos na embarcação da nossa vida, pessoas e relacionamentos que são tóxicos, que nos fazem mal, nós podemos colher coisas que nós não semeamos. Então, nós vamos começar a perguntar exatamente sobre isso, sobre os relacionamentos tóxicos. Olha, é do caso de Jonas. Ninguém escolheu pegar Jonas, não é? Os marinheiros foram apoiados, surpresa. Não estão nem sabendo quem é o homem, desapareceu, então eles não têm culpa de nada. Eles estão sofrendo consequências de alguém que está fugindo. Mas é interessante pensar aí na toxicidade de relacionamentos. Porque aí entra um tema bem espioso, porque o que é um relacionamento tóxico? É a primeira coisa que a gente tem que definir. É um relacionamento quando o seu bem-estar é ameaçado. Seu bem-estar emocional, seu bem-estar físico, seu bem-estar espiritual, seu bem-estar psicológico. Então, basicamente, qualquer relacionamento que faça com que você se sinta pior e não melhor, ele é tóxico. Ele é tóxico. Então, ele vai afetar a sua vida. Um relacionamento tóxico, a gente pensa sempre em duas pessoas, não se comunica, não se comunicam, você não se sente bem. E o problema é que, muitas vezes, as emoções negativas que vêm desse relacionamento conturbado ocorrem dentro de casa, no contexto da família, no contexto do casamento. Inclusive, antes de a gente falar aqui, foi comentado sobre um outro podcast, que foi feito um corte, Brown Hills, em que eu falei, deixa aí, e as pessoas perguntando. Mas quando é o pai, quando é a mãe? Então, acho que chegou uma hora de a gente abordar este assunto. Em um site de psicologia, eu li em inglês, hoje cedo de manhã, e até peguei, tirei, 21 sinais de relacionamento tóxico. Será que você está enfrentando algum deles? Eu vou ler rapidinho. Você se sente desrespeitado, suas necessidades não são atendidas, vocês dois têm dificuldade em se comunicar, e aqui vai encolher tudo, marido, mulher, filhos, patrões, empregados, porque nós podemos viver isso em qualquer uma das esferas de relacionamento. Você não se sente livre para viver sua vida de forma autônoma, você dá mais àquela pessoa do que recebe, você não se sente valorizado, você se ressente do seu parceiro, um ou ambos são passivos ou são agressivos, sua autoestima está deteriorando, você se sente atacado em seu apoio, seus padrões de sono, alimentação mudaram, como que para vingar da procrastinação da hora de dormir, porque você não tem tempo suficiente para si mesmo durante o dia, você se sente deprimido e ansioso, você traz à tona as más qualidades do outro, você se sente como se estivesse pisando em ovos perto do seu parceiro, do seu amigo, do seu patrão, do seu pai, enfim, você sente, seus sentimentos ficam em segundo lugar em relação aos deles, o sinal de um relacionamento codependente, você se sente iluminado ou se sente manipulado, você não se sente melhor emocional nem mentalmente perto dessas pessoas, você se sente sozinho no relacionamento quando estão juntos, você se sente responsável pela felicidade deles, você está sendo abusado física, emocional, mental, sexual, espiritualmente, quer dizer, suas emoções são afetadas neste relacionamento, então, ele é tóxico, não lhe faz bem, esse é o problema, e aí você vai ter que lidar com ele, aí você vai dizer, como? Como consertar um relacionamento tóxico? Eu escrevi aqui umas dicasinhas, primeiro, tenha conversas abertas e honestas, e eu estou pensando muito aqui naqueles com quem você não pode simplesmente romper o relacionamento, falamos aqui de deixar ir, deixar ir, o que é lugar, passados, mas não estamos falando de família e de relacionamentos tão próximos, até porque os relacionamentos tóxicos, eles ocorrem muito mais no contexto da nossa vida, do nosso dia a dia, amigos que não escolhemos, pais que não escolhemos, os patrões que não escolhemos, ou amigos que escolhemos, aí tem os diversos níveis de como lidar, porque alguns que a gente vai ter que romper mesmo, não tem outra história, mas tem outros que nós vamos ter que lidar. Então, primeira coisa, converse, tem que ter conversa aberta. Pulando, inclusive eu aconselho, eu aconselho quando está de casais, não é? Que cada um escreva separadamente, quais as coisas de pontos positivos, porque você gosta no outro e não, e depois ter uma conversa aberta sem agressão. Sem agressão. Não pode chegar agredindo, ter discussões, mas tem que compartilhar com amor. Para quê? Porque, às vezes, nós somos o produto de muitas experiências. e então trazemos conosco, às vezes, cargas desde a infância e joga em cima do outro e nem sequer tem consciência de que está prejudicando. Nem tem consciência que suas palavras estão sendo tóxicas, agressivas, deprimentes. E, numa conversa aberta, de repente, uau, olha, sua maneira de dizer isso, sua fala assim, segundo, não se preocupe com o passado, concentrar-se somente nos erros do passado, não vão permitir você avançar. Não podemos controlar. Aconteceram os eventos. Agora é conversar. Então, reserve um tempo para realmente processar o passado e não ficar preso ao que já aconteceu. Terceiro, veja seu parceiro com compaixão. Quando eu digo aqui parceiro, a pessoa que está sendo prejudicada suas emoções, veja com compaixão. Por mais difícil que sejam as pessoas com as quais convivemos, temos que entender, são humanas como nós. E nós também podemos estar causando pressões emocionais. Como humanos, nós vamos cometer erros. Não tem como. Mas a compaixão vai nos ajudar a lidar com isso. Você parar e pensar de onde a pessoa veio, com as experiências dela, por que ela age dessa maneira? Essa compaixão pelo outro vai nos ajudar a ter uma conversa mais clara. Quarta, assuma a responsabilidade da sua parte. O que você está fazendo para provocar, por exemplo? O que você não gosta? A maneira de reagir, a maneira de falar, um tipo de palavra, uma atitude, como mencionamos aqui, você acha que dá mais do que recebe. Mas por que você está achando que dá mais? Porque aí você começa a monologar. Olha os monólogos. Eu fiz isso para o fulano. Fulano não faz. Eu não sei o quê. Dou mais do que recebo. Porque aí você entra na autocompaixão. Então, você tem que também assumir a responsabilidade desse relacionamento tóxico. O que é que eu estou contribuindo? Eu coloquei aqui uma palavra de Whiten, um psicólogo, que ele diz assim, um fator-chave para saber se um relacionamento tóxico pode mudar é se as pessoas envolvidas nesse relacionamento não saudáveis assumirem uma total responsabilidade por seu comportamento abusivo. Por quê? É marido e mulher. Você não quer estar querendo abandonar o marido nem a esposa. É seu pai. Você não pode deixar de ter o pai. É a mãe. Mas você tem que criar um relacionamento saudável. Então, tem que lidar com a situação. Então, você precisa parar. Se as pessoas querem as duas, e isso vem de um bom diálogo, por quê? A negação é uma característica comum. você às vezes quer negar. Não, eu não fiz isso. Eu não sou assim. Mas para que um relacionamento que foi prejudicado por uma agressão verbal, por exemplo, que na maioria dos casos é o que acontece, rude, o agressor precisa ser honesto e reconhecer, sim, realmente, realmente, aceitar a total responsabilidade pela dor que está causando. E trabalhar. Às vezes, você vai precisar aqui, aí, onde eu ponho no quinto lugar, de um terapeuta. de um terapeuta. Houve um senhor que foi a um conselheiro, porque ele não aguentava a esposa. E estava pronto a se divorciar e chegou e jogou todas as reclamações da esposa e ele, o conselheiro diz, ok, vamos dar um mês. O que é que você vai fazer? Você, todos os dias, vai chegar, vai levar alguma coisa para ela e vai elogiar algo e você, de manhã, faça o café e leve para ela. Depois, a gente volta aqui para tratar o assunto. Um mês depois, então, está pronto para o divórcio. Que história de divórcio, o quê? Eu descobri a melhor esposa do mundo. Agora, o que é que mudou? A atitude dele, não é? Então, o que é que você está provocando para criar essa toxicidade? Você tem que assumir e reserve também um espaço de tempo. Ninguém muda do dia para a noite. São pequenas conquistas de mudança para resolver. Eu estou falando mudança leva tempo quando nós estamos lidando com pessoas bem próximas de nós. E uma coisa que eu acho que pode ajudar muitos, principalmente casais, não só casais, mas casais, também pai, filho, às vezes, as pessoas próximas e as pessoas entendem tudo isso é amor, mas as pessoas entendem diferente a forma de amar. Então, tem um livro que se chama Cinco Linguagens do Amor e cada um percebe o amor de uma forma. As pessoas, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas e, às vezes, você, marido, fala, nossa, mas eu faço tudo para minha esposa, eu faço tudo, gente, eu faço, faço e acontece, porque a sua linguagem é diferente da dela. E você, na verdade, já é um bicho, ela é outro, ela é, o pensamento é completamente diferente, a mentalidade, as emoções, é tudo diferente. Então, existe um teste, né, que mostra até nesse livro, mas você, lendo as características, você já consegue perceber qual seria a linguagem do amor que a minha esposa recebe, porque muitas vezes a gente explica uma coisa para a pessoa, por exemplo, eu percebi isso treinando muitas pessoas, então, treinando muitos médicos, também treinando minha equipe, eu percebo, tem gente que aprende melhor vendo, né, vendo você, então, estando com você, vendo você, tem gente que aprende melhor escrevendo, tem gente que aprende melhor ouvindo, então, estando bem perto de você, você acha que ela está distraída, mas ela está lá ouvindo e ela quer ficar aquele áudio ouvindo, 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 cada um desenvolveu uma linguagem, e no amor e nas relações também é assim, então, o erro, né, o erro que não é o erro, mas o que a gente vê, o que eu vejo de muito comum nos consultórios, é o marido, normalmente para o homem, uma linguagem do amor muito comum é o tempo de qualidade, é você não precisa estar falando para o homem quanto você ama ele, né, o quanto ele é fofo, o quanto ele é querido, o quanto ele carrega as coisas para você, você não precisa falar isso para ele, o homem entende a linguagem do amor como a esposa estando presente com ele, não no celular, né, não assim, ó, no papel, não no celular, na mesa, né, não cuidando dos filhos, não, meu bem, hoje eu vou fazer a comida para você e vou jantar com você olhando os seus olhos, vou estar com você, né, a gente vai fazer uma viagem junto, a gente vai fazer um passeio junto, para vários homens a linguagem do amor é essa, tempo de qualidade, mas para a mulher não, para a mulher, para a maioria das mulheres, qual é a linguagem do amor? Tem alguns tipos diferentes, mas para a maioria das mulheres é o que? Palavras de afirmação, meu bem, como você está linda, como você acordou linda, como você está maravilhosa, como você está isso, e o que a gente vê acontecendo na maioria dos casos? a mulher chega em casa toda feliz que cortou o cabelo lá, e estou linda, maquiada, cortei o cabelo, botei cílios, fiquei lá três horas me arrumando para ele, e aí você chega em casa e fala, meu bem, aí você chega em casa achando que ele vai falar logo quando você chegou, mas como você está linda, como esse corte de cabelo combinou com você, e aí você passou lá três horas, ele não fala nada, nenhuma palavra, e aí você pergunta, tenta tirar de várias formas, mas você está notando alguma coisa diferente em mim, eu estou diferente, aí você passa com o cabelo, espana o cabelo, faz, e ele nada de perceber, e aí você fala, você gostou do meu cabelo, do corte de cabelo? Ah é, nem percebi, e aí sem querer, você deu como se fosse um tapa para ela, porque a linguagem dela do amor, são palavras de afirmação, tem outras mulheres que a linguagem é o serviço, é o servir, ah meu bem, para muitas mulheres é muito importante que o homem faça simples gestos, então abrir a porta do carro, puxar a cadeira para ela, conversar com ela, pegar uma mala pesada, depende da forma como ela foi criada, aquilo é a linguagem do amor dela, e se você chega e fala, ei meu bem, vamos aí conversar, passar o tempo de qualidade como é para você, e não entende que para ela é super importante que para ela, ela recebe o seu amor, você abrindo a porta do carro, você carregando as coisas para ela, se você não compreende isso, você começa a ter um desgaste diário, e aí isso vira realmente um relacionamento tóxico, então você precisa entender, comunicação é isso, eu saber que o que eu estou falando está chegando na outra pessoa dessa forma, da forma como eu falei, da forma que eu desejo que chegue para ela, então eu acho que isso também é muito importante quando a gente lida sobre o relacionamento tóxico. É claro, e falamos aqui daquele, de como lidar com essas pessoas que estão presentes na nossa vida, mas vai haver situação em que você vai ter que terminar um relacionamento tóxico, pode não ser fácil nem rápido, mas se não houver um rompimento com esse relacionamento do seu futuro, está ameaçado. Isso é muito importante, por exemplo, tem pessoas que querem e procuram e falam, eu quero um estilo de vida novo, quero mudar a minha vida, eu quero malhar, quero orar, quero comer direito, mas eu só ando com gente que está na noite bebendo, fumando, comendo fast food. Não vai de jeito nenhum. A questão de como terminar o relacionamento tóxico tem muitas respostas, mas tem uma coisa que é muito importante, pode ser resumido, você faz isso com muito cuidado. Com muito cuidado. Na maioria das vezes você precisará fazer mudança, muito exame de consciência. E essa mudança de relacionamento tóxico às vezes pode acontecer, algo pode ter que terminar até mesmo dentro do casamento. Nem toda mulher suporta uma traição, nem todo homem suporta uma traição. Nem todo... Um abuso, um abuso físico constante. Chega ao ponto de adoecer o outro, então, o termo não relacionamento tóxico do amigo, de um namorado, enfim, de um patrão, de um empregado, enfim. Você pode estar tentando descobrir como romper um relacionamento, por exemplo, romântico, que ele é tóxico. Mas muitos relacionamentos tóxicos não se limitam a um romance, claro. e eu listei aqui algumas etapas para encerrar um relacionamento tóxico. Primeiro, saia da negação. Saia da negação. Esse é o primeiro passo. Encare o problema de frente. Tenho um problema. Não vou negar. Admito que tenho um relacionamento tóxico e eu estou atravessando um desequilíbrio emocional. A ciência já vai me proteger em relação a isso, porque muitas pesquisas mostram que os efeitos prejudiciais do relacionamento tóxico são terríveis. Podem trazer estresse, esgotamento, depressão, ansiedade. Então, a ciência já vai dizer não negue. Ele é real, você tem que lidar com isso. Segundo, registre suas emoções. Pode parecer estranho, mas não tem mudança nenhuma na nossa vida, vitória nenhuma sem uma parada para registro. Quando falo registro, eu penso sempre que escrever é a melhor forma, seja no papel, na mão, seja no computador. Registro. Quais as emoções? Escrever sobre suas emoções pode ser a última coisa que você deseja fazer. Então, você precisa. Você precisa encarar a dor. como você vai ao médico e ele descobre que você tem um tumor? Você tem que localizar o tumor. Mas vai ser doloroso fazer a cirurgia. Sim, mas você não pode negar, porque o seu futuro depende de encarar hoje com seriedade. Os psicólogos também têm nome para isso. As expressões escritas das suas emoções. Então, é chamada escrita expressiva. eu vou... E a gente espiritualmente fala muito em fazer o diário, joga lá sentimentos, pensamentos. E assim você vai avançar pesquisando. O que você vai ter que fazer? Avançando algumas semanas, pesquisando sobre a sua própria vida. Há uma pesquisa de 2018 que relata mais de uma dúzia de resultados benéficos para a nossa saúde quando a gente começa a escrever, a expressar o que nós sentimos nesse relacionamento. Primeiro, menos visita aos médicos por estresse, sistema imunológico melhorado, baixar a pressão arterial, função pulmonar melhorada, menos dias no hospital, humor melhorado e maior sensação de bem-estar, porque eu começo a me conhecer, a lidar, eu tenho que lidar com isso, sinto isso, mas em terceiro lugar, eu preciso identificar as vantagens desse relacionamento. Ok, eu estou me sentindo assim, mas seu relacionamento tóxico pode ter também algumas vantagens, que você pesa na hora, vou romper ou não vou romper? Então, pegue o seu diário e anote. Alguns desses são bem familiares. Ai, a gente compartilha finanças. E aí? Eu não tenho condição de ver sozinho. é minha família, ela é da minha família. Pelo menos, toma conta de vez em quando de alguma coisa. O que tem de benéfico nesse relacionamento? Você vai pesar. Talvez você não queira, porque você vai ter que pesar o custo do rompimento e o custo do não rompimento. então tem que parar e refletir. Claro, meu chefe é tóxico, mas pelo menos eu sei o que esperar. Ah, estou em casa dos 60... Estou na casa dos 60 anos, tudo já é familiar, como é que eu posso recomeçar a vida? Quaisquer que sejam seus motivos e vantagens, anote. É anotar. Anote. E veja se as vantagens realmente valem o preço do rompimento. Não? Uma dica. Provavelmente não vale. Ver isso em preto e branco no papel pode ajudar você a tomar uma decisão correta. De vez em quando a gente lida com alguém que chegou a essa conclusão. Ah, não, lutei e tal, mas finalmente não deu um... Porque eu estava sendo violentado por aí e por lá e aí fulano quer voltar. Foi, inclusive, uma vizinha minha que me procura. Olha, foram tantos anos, mas aí ela veio, me pediu o conselhamento, me encontrou no elevador, eu a recebi em casa. E quando ela conta toda a vida como foi, foi terrível, mas ela suportou, suportou, suportou por causa dos filhos. Agora os filhos estão casados. Ela disse, meu Deus, que vida estou vivendo, eu não posso ter um amigo, eu não posso sair com ninguém, eu tenho que ficar sempre em casa. Finalmente. E eu disse, como você está se sentindo? Estou livre. Então, você tem que parar, chegar ao momento. Agora, preencha os vazios. Seria o quarto ponto. Preencha. Haverá vazios. Você conviveu com esse relacionamento há muito tempo e o rompimento vai trazer vazios. porque não é que todos os dias foram experiências ruins? Você vai ter que preencher esses vazios. É hora de planejar como preenchê-los antes do rompimento. Por isso que eu disse, vá com calma, tome tempo. Não vá simplesmente porque tem uma veneta ou uma explosão e vamos embora. Isso aí é como em saúde. Em saúde também a gente faz assim, primeiro a gente acrescenta os novos hábitos saudáveis e depois tira os ruins. Por exemplo, digamos que uma das vantagens do seu relacionamento é que seja ter um lar. Ah, eu tenho um lar. Tenho família. Não vou... O negócio está ruim, mas eu tenho filhos. Ah, eu tenho para onde voltar. E como eu falei, finanças. Eu sei como me virar. Vou ficar sozinho. Vou ficar sem o apoio. Enfim. Então, você tem que pensar como vai preencher os seus vazios. E, diz aí a psicologia, você é mais forte quando pensa. Então, quando você para para pensar, para analisar, você se torna mais forte emocionalmente para tomar decisão. Até porque você vai chegar diante de Deus. Você vai buscar o auxílio de Deus. Paulo fala algo interessante sobre relacionamento, que ele diz que se... Você tem um marido que não é crente. Ele é descrente. Mas, se ele consente em viver com você, tudo bem. Agora, se não, ele diz a mulher não está obrigada. Então, você não é obrigada a estar sofrendo um relacionamento que está lhe matando, que lhe está destruindo. Mas, você vai ter que parar e refletir, conversar com Deus. Às vezes, eu conheço, eu tenho alguém que realmente sofreu terrivelmente por anos, desafio, mas não tenha coragem de romper o relacionamento. Mas, chega o momento da sua vida em que você não tem mais estrutura emocional. Tem que romper. Sexo de amigos positivos. É outro ponto. Precisamos uns dos outros. Amigos que apoiem, apoiam os positivos. Atualizem, não é? Atualizem, observando... Observando seus amigos. Mesmo uma pessoa, não buscar qualquer pessoa, mas amigos que realmente vão lhe entender, vão lhe compreender, vão pesquisar. A qualidade dos seus relacionamentos com o outro vai ajudar você a enfrentar, a ganhar sabedoria. Em sexto lugar, deixe uma nota para você mesmo. Escreva para você. Você já escreveu para você? Isso aqui é outra coisa também que em psicologia se aconselha o bem que faz. Além de todos, da rede de apoio que você tem, você pode escrever uma carta para você. Pois lá, seja forte e corajosa. É você que melhor se conhece. Então, fale para você. Experimente anotar todos os conselhos, o amor, a compaixão, a compreensão que você tem, as coisas boas da vida com as quais Deus tem acumulado. Escreva uma carta para você mesmo. Isso vem fortalecê-lo para analisar. Mime-se. Quando você vê que você deu um passo melhor, melhorando nesse relacionamento, dê-lhe um presente. Aquilo que você gosta de fazer. E cure-se da culpa. Não se culpe e não culpe o outro. Porque às vezes você fica se culpando. Ah, eu não deveria ter me casado. Ah, eu não deveria ter feito isso. Ah, eu não deveria ter feito aquilo. E mesmo quando tiver que romper o relacionamento. Não se culpe. Ocorreu. Aí entra o ciclo. Encerrou o ciclo. Então, não fique. Ah, fiquei muito tempo. Prejudiquei. Poderia ter avançado. Poderia ter feito um curso. Ah, eu machuquei demais a outra pessoa. Ah, prejudiquei meus filhos. Não adianta culpar. Você tem que ser curado agora. E deixaria. É aí. E outra coisa. Repita afirmações. Aí eu vou dizer. Repita. Repita sua identidade em Cristo. Eu sou mais do que vencedor. Tudo que posso naquele que me fortalece. Graças a Deus que sempre me conduz e triunfa. Ele não me deixará. Não me abandonará. Quando eu passar pelas águas. Ele vai estar comigo. Enfim. Comece a afirmar. Porque você precisa ser curado. E essa cura vem de afirmações positivas sobre você. Sobre sua identidade. Sobre sua autoestima. Que às vezes falhou nesse relacionamento. Mas permita descansar um pouco. Permita descansar um pouco. Uma das melhores coisas que você pode fazer após qualquer tipo de rompimento. Qualquer tipo de rompimento. É dar-se um tempo para se curar. Isso é especialmente verdadeiro depois de um relacionamento tóxico. De tempo. O tempo se encarrega. Ok. Não foi fácil. Foi dolorido. Mas desse tempo busque a presença de Deus. E ele vai ajudar. Aí vale o que veio no podcast atrás que você citou. Não vos lembreis das coisas passadas. Não com serias antigas que ponham rios no ermo. Então encerramos esse podcast com essas dicas e orientações maravilhosas. Para você realmente eliminar esses relacionamentos tóxicos da sua vida. Se você puder. Se não puder transformá-los em um relacionamento de valor. Para que realmente você consiga cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Um grande beijo e até o próximo episódio. Um grande beijo e até o próximo episódio.